Ipumirim, no meio oeste catarinense, recebeu nesta sexta-feira a quinta edição do Seminário Estadual Setembro Verde, voltado à promoção da alimentação saudável e do consumo consciente. O evento foi realizado pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e pela Escola do Legislativo e foi proposto pelo deputado Neudi Sareta. Quando nós pensamos a lei do setembro verde, pensamos num mês para exatamente refletir sobre a questão do consumo saudável, da produção de alimentos e nós estamos aqui em Ipumirim, uma região produtora aqui no meio oeste, o oeste de Santa Catarina, onde se produz muito alimento caracterizado por centenas de famílias de pequenos agricultores que vivem na agricultura familiar que buscam produzir alimentos saudáveis e esse seminário tem esse foco de trabalhar a questão da saúde sob a perspectiva também da alimentação. A abertura do evento foi marcada pela apresentação do Coral de Irani. Durante o dia, o público participou de oficinas e acompanhou palestras e mesas redondas com temas como produção sustentável de alimentos, alimentação saudável e a importância do campo na qualidade da alimentação. A pesquisadora Andréia Tecchio apresentou ao público o cenário da produção sustentável de alimentos. Segundo ela, esse tipo de produção conquistou avanços importantes, mas ainda tem desafios pela frente. Para ela, o consumidor tem um papel central nessa questão. Nós temos muitos avanços nesses últimos tempos, mas esses avanços ainda não deram conta dos inúmeros desafios. Então, um deles é acessibilidade à produção tecnológica, assistência técnica e políticas públicas municipais, estaduais e federais que favoreçam a sustentabilidade. E um outro desafio é um diálogo maior entre produtores e consumidores, porque de maneira geral, o que é produzido é o que é consumido. Então, nós precisamos avançar muito nessa relação campo-cidade. O cenário de Slow Food, em oposição ao Fast Food, foi tema de uma oficina. Um dos objetivos deste movimento é resgatar a cultura alimentar de uma região. O público participou de uma dinâmica sensorial e apontou quais alimentos não podem faltar no prato de quem mora no Meio Oeste. Um dos coordenadores do Slow Food, o médico veterinário Pedro Xavier da Silva, explica os principais pontos do movimento. Nós trabalhamos sempre na lógica do bom, limpo e justo. O bom a partir daquilo que a gente compreende enquanto algo que faça bem para nós, que nos dê prazer, mas que também faça bem para a nossa saúde. O limpo a partir de práticas agroecológicas, práticas que convivam com o meio ambiente de uma forma sustentável, e assim com a nossa saúde também. E o justo a partir da justiça social, do acesso aos alimentos e das condições justas de trabalho. O prefeito anfitrião do seminário, Hilário Refatti, apontou a importância do evento. Nós temos que começar um trabalho para voltar às origens, à produção de produtos mais orgânicos, mais sadios, com menos uso de químicas, de agrotóxicos e produtos mais naturais. Então, eu acho que é fundamental, e nós estamos orgulhosos por estar recebendo esse evento em parceria com a Assembleia Legislativa, com o Vale da Produção, que são seis municípios hoje que integram o Vale da Produção, e com todos os que estão participando disso, esperamos que alguma coisa se leve de bom para as suas comunidades, para as suas propriedades. Obrigado. 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 Obrigado.